Fala pessoal, eu sou o Rafael Pina, esse é o meu canal E essa loucura do guitarrista do Titãs, o Tony Bellotto O Titãs que é uma banda de rock realmente respeitada, aclamada do cenário nacional O cara vira e fala que a Anitta seria a artista que melhor representa o rock em 2022 Por que será, né? Por que será que falam coisas tão sem sentido assim, jogam na nossa cara A gente tem que ouvir tanta coisa sem sentido Mas você pode saber que isso é uma estratégia, é um método, entendeu? Pra quem já leu 1984, o partido tem aquela estratégia de colocar coisas que são evidentes na nossa cara E falar exatamente o contrário, entendeu? Você chega pro mar, olha o mar e vê que o mar é azul e o partido manda você ver amarelo O partido manda você acreditar, entender que aquele mar é amarelo Mesmo você olhando na sua frente, vendo que é azul, você tem que acreditar que aquilo é amarelo E essa é a estratégia do Tony Bellotto, de falar que a Anitta representa o rock Ou seja, a Anitta não é rock, a Anitta não faz rock, não toca rock, não tem nada a ver com rock A Anitta não tem nenhuma relação com o rock em nenhum sentido Em nenhum sentido, entenderam? E o cara vem e fala que a Anitta é rock, por quê? Porque a Anitta segue certas pautas A Anitta segue, levanta certas bandeiras Entendeu? A Anitta é um instrumento político ideológico, eu já falei, eu já falo isso no meu canal já faz tempo Talvez para algumas pessoas ainda não entenderam esse processo, esse esquema Então o cara vai lá e fala, a Anitta representa o rock, a Anitta representa o rock Porque a Anitta é um instrumento político ideológico Não tem mais a ver com música Não tem mais a ver com rock Tem a ver com ideologia A Anitta é a artista mais influente aí dessa galera hoje em dia Então, o que a Anitta defende? Ela apoia o ex-presidiário A Anitta defende a legalização das drogas A Anitta defende o assassinato de bebês ainda no ventre materno E entre várias, a promiscuidade, várias outras coisas, né pessoal? Então, é só para explicar um pouquinho para vocês como funciona tudo isso Não tem a ver com rock Nunca teve a ver com rock Porque faria mais sentido eles falarem que Ah, o Chico Santa Cruz representa o rock O Fresno representa o rock Que são artistas de esquerda também Mas eles não tem tanto esse peso Então ele tem que falar da Anitta Porque a lacração é ainda maior A visibilidade dela, a influência dela é ainda maior Entendeu? Então é tudo um grande jogo Tudo um grande esquema Entenderam? Só para clarear um pouco A ideia de vocês, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês Não tenham ídolos Deixa aí a opinião de vocês nos comentários Falou, um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau